Oi pessoal, chegamos aqui na Estância Paraíso, um lugar muito especial pra mim, onde Deus já fez grandes coisas na minha vida, no Diante do Trono. A gente sempre tira um tempo de retiro, um tempo de parar todas as atividades e buscar o Senhor. Orar, ler a palavra, tempo de comunhão, de adoração. E esse lugar realmente parece assim que a atmosfera é diferente, de tantas orações, de tantas vidas restauradas aqui, de tantas pessoas que vêm aqui pra buscar o Senhor. Esse lugar é santificado ao Senhor, é um lugar muito especial. Glória a Deus por esses dias aqui. Sim, estamos começando mais um dia, mais uma manhã. Conta pra o pessoal de casa a importância de nós pararmos pra buscar o Senhor. Olha, é mudança de vida. Cada vez que nós paramos, nós recebemos tanto de Deus. Ontem foi um dia tremendo. E às vezes a gente pensa que não tem tempo. Eu acredito que não só ministerialmente, mas toda a família deveria fazer isso. Parar, vir buscar a Deus, marcar um retiro familiar, o que muda a nossa história, nos fortalece, Deus fala, Deus trata, Deus exorta e abençoa. Nós estamos felizes demais porque Deus tem mais ainda pra nós hoje. E hoje, ontem já fomos ministrados por homens e mulheres de Deus. E hoje o apóstolo César Berluti, de São Paulo, veio pra estar aqui com a gente. Apóstolo, libera uma palavra de Deus pra quem tá nos assistindo. Amém, que Deus possa te honrar de uma maneira sobrenatural. Como a pastora Zanete falou, é um tempo de renovo, de refrigério. É o chequinar da glória de Deus. E não existe homem tão sábio que nunca precisa ser ministrado. Todos nós precisamos de um renovo, familiar, igreja, ministério. E eu profetizo sobre a tua vida esse novo ano, um ano de prosperidade, de bênção, mas muito mais, da presença de Deus na tua vida. Que você seja guiado pelo Senhor, iluminado pelo Senhor, iluminada pelo Senhor. Que Deus te abençoe e que você possa viver de glória em glória e de vitória em vitória. Amém. Música 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 Pessoal, nesse retiro eu estou muito feliz, porque não apenas a banda, Mas também todo o escritório do Jejo do Trono está aqui Nós fechamos as portas E escolhemos parar tudo para buscar o Senhor Está sendo maravilhoso, né gente? Júlio, o que está sendo esse retiro para você? Totalmente edificante Está sendo restauração Tempo de refrigério Tempo de restituição Tempo de intimidade com Deus Sobrenatural Revigorante Amém! Esse retiro para mim tem sido um privilégio É o privilégio começar o ano na presença de Deus E eu estou muito feliz de estar aqui Que Deus te abençoe Esse retiro tem sido tremendo, inesquecível E aí pessoal? Graças a Deus estamos aqui nesse retiro abençoado Que para mim está sendo transformador Renovador E realmente o Senhor tem fortalecido a minha fé Renovado o meu ânimo e a minha alegria Graças a Deus por esse momento A paz aqui com o Senhor Como grupo, como família diante do trono Tem sido mesmo um divisor de águas Esse retiro está sendo maravilhoso para mim São muitas lembranças do que Deus já fez em minha vida Em meu ministério aqui nesse lugar Então é como nós temos proclamado o ano da restituição Acima de todas as coisas É a restituição do primeiro amor A volta à prática das primeiras obras E para você, Benjamin Como está sendo esses dias aqui? É... Está muito gostoso E esse dia a gente vai para a igreja louvar ao Senhor Amém E para vocês, como estão sendo esses dias na estância? Está muito bem Está muito bem Você está se divertindo? Hum Então fala para o pessoal uma palavra de bênção para a vida deles Descansou Não sei Pessoal, vamos buscar o Senhor Vamos buscar o Senhor Amém Oi pessoal Esse retiro para mim tem sido um renovo Deus me trouxe aqui para renovar a aliança dele com mim Fico sendo bem Esse retiro para mim está sendo um renovo Esse retiro para mim está sendo um tempo de muito aprendizado Muita direção de Deus Foi sobrenatural Bença completa do Senhor Bom retiro para a gente foi muito interessante A gente pôde parar para reavaliar algumas coisas Eu tenho certeza que Deus falou comigo Falou com todo mundo que estava aqui Estamos com os ânimos a todo vapor O tiro foi espetacular Foi benção de Deus Quando eu cheguei eu falei que queria me deleitar e foi isso que aconteceu Me deleitei na presença do Senhor Muita coisa aconteceu, muitas palavras, muitas bênçãos Foi benção Como sempre os retiros eles representam um tempo da gente realmente buscar o Senhor mais intensamente De a gente se separar mesmo do que a gente está fazendo lá na cidade E realmente se separar para buscar o Senhor É por isso que ele fala com a gente Porque a gente se dispôs a buscá-lo de uma forma totalmente entregue A gente se desliga do celular, se desliga das coisas Para ouvir o Senhor mesmo falar É isso E é isso que aconteceu aqui A gente ouviu Deus mesmo Então é um tempo muito importante Para o início do ano Estamos embriagados do Espírito Santo Depois desses dias de consagração Para você ter uma ideia Ontem a gente foi terminar a reunião da noite Era mais de meia-noite E hoje a gente começou de manhã e foi terminar quase 5 horas da tarde Tanta opção E é muito, muito bom estar assim Livres Sem hora marcada Sem programação Deixar Deus fazer o que Ele quer Agora Nós estamos encerrando mesmo com duas comemorações de comunhão São muito especiais É aniversário da minha mãe A gente vai ter um bolinho Um parabéns para ela Surpresa E a gente também fez um chá de fraldas Para a Marinha e o Daniel Porque o Davizinho está chegando Está quase, quase, quase Você participa desses momentos com a gente Pessoal Atenção Agora vai para o sinal muito especial Aliás, duas coisas, né? Duas Muito especial É aniversário da primeira-dama Daí, vamos lá É aniversário da primeira-dama É aniversário da primeira-dama É aniversário da primeira-dama É aniversário da primeira-dama Querem conhecer demais É aniversário da primeira-dama Legenda Adriana Zanotto